Por tão grande salvação Te agradeço, te agradeço, oh Deus, pela família querida Te agradeço por meu lar, por mais um ano de vida Hoje é festa, te agradeço por poder comemorar Eu quero te louvar, te agradecer por teu tão grande amor Até aqui o Senhor me ajudou Tenho razão de sobras pra cantar E cantasse até aqui cheguei Foi tua mão me conduzindo, eu sei Foi tão difícil que já enfrentei Mas o Senhor me concedeu vitória Eu quero te louvar, te agradecer por teu tão grande amor Até aqui o Senhor me ajudou Tenho razão de sobras pra cantar E cantasse até aqui cheguei Foi tua mão me conduzindo, eu sei Foi tão difícil que já enfrentei Mas o Senhor me concedeu vitória Te agradeço, oh Deus, pela família querida Te agradeço por meu lar, por mais um ano de vida Hoje é festa, te agradeço por poder comemorar Eu quero te louvar, te agradecer por teu tão grande amor Até aqui o Senhor me ajudou Tenho razão de sobras pra cantar E cantasse até aqui cheguei Foi tua mão me conduzindo, eu sei Foi tão difícil que já enfrentei Mas o Senhor me concedeu vitória Eu quero te louvar, te agradecer por teu tão grande amor Se até aqui cheguei Se até aqui o Senhor me ajudou Tenho razão de sobras pra cantar E cantasse até aqui cheguei Foi tua mão me conduzindo, eu sei Foi tão difícil que já enfrentei Mas o Senhor me concedeu vitória Mas o Senhor me concedeu vitória Mas o Senhor me concedeu vitória Mas o Senhor me concedeu Legenda Adriana Zanotto